Música E nesse domingo, dia 24 de novembro, dia de vestibular de verão no Campus 2 da Universidade Fevale. Nesta edição, 4.995 candidatos se inscreveram em uma das 50 opções de curso. E nós demos um giro pelo campus para ver como está a preparação dos vestibulandos para a prova. Veja só! A prova iniciou às nove e meia da manhã, mas logo cedo os vestibulandos já estavam circulando pela instituição. Música Eu estou tentando para a direita para uma escolha mais pensar no futuro, sabe? Por causa eu posso fazer algum concurso público para mim conseguir um bom lugar no mercado de trabalho. Mas a primeira opção é direito. A segunda seria a engenharia civil, porque eu gosto muito da área e tal e me identifiquei bastante. O que você espera da prova? Estar nervosa, estar tranquila? Já fez uma vez, né? Ah, eu estou tranquila com a prova. Vou fazer o que eu, sei lá, fico nervosa, quem sabe, na hora. Mas eu segui tranquila na hora e acabou. Eu estou bem nervosa, porque eu fiz lá na Unicinos, tenho um curso bom, mas digamos que o ambiente da Fevale me atrai mais, sabe? Então, nossa, eu quero muito passar aqui. E para que curso que você está prestando vestibular? Letras em português, inglês e literatura. E por que você escolheu esses cursos? Na verdade, foi uma escolha bem complicada, né? Porque eu estava muito na dúvida. Eu já tinha vindo aqui umas duas vezes nas feiras de profissões. Numa eu foquei no direito, na outra eu foquei na enfermagem. Eu fiquei naquela dúvida, não sabia o que fazer. E daí eu fui, no caso, pesando os prós e os contras e decidi fazer línguas mesmo, letras, que acho que é uma coisa que eu gosto mais, adoro inglês. Então, acho que tem uma coisa mais a ver comigo. Música Deise optou por fazer somente a prova de redação e estava confiante sobre o resultado. Quanto ao tema da redação deste ano, ela tem alguns palpites. Eu espero realmente ingressar na faculdade, que é o que eu quero muito, né? Já é de antes, já que eu tenho vontade. Como meu irmão já cursa na Fevale, então tenho boas recomendações e quero vir para cá. Então, espero mesmo realmente passar e é tranquilo a redação, né? Pesquisei bastante, me informei bastante, meio de comunicação e vamos ver o que é, né? Eu espero que saia bem. Mas eu acho que vai ser mais o que está na mídia, o que o pessoal está comentando bastante. Eu espero que seja algo assim que eu li bastante sobre isso. Música E os vestibulandos não vieram sozinhos. Muitos deles contaram com a torcida da família. Até a sogra veio dar apoio, como é o caso da dona Rejane. Ah, é uma emoção única, assim, né? Porque o sonho dele, o sonho da gente é ver o sonho deles realizado, né? Então a gente fica torcendo que eles realizem o sonho deles para a gente ficar feliz também junto com eles, né? O nervosismo é total, a ansiedade, tudo. Não é fácil, não é fácil, é bem difícil, mas eu vou tentar, né? Sim. Dar sorte. E tu não está sozinha, né? Está contando com o apoio da família. Está aqui a tia, né? Como é que é estar acompanhando aqui a sobrinha, dando o apoio para fazer a prova? Ah, é muito bom, porque eu já passei por isso. Eu sei o quanto é difícil, o quanto a gente fica nervoso. Mas eu tenho certeza que ela vai se dar bem, ela estudou um pouco e desejo boa sorte para ela. Música